Uma mulher de 48 anos foi presa em flagrante suspeita de manter cães em situação de maus-tratos. O fato ocorreu nesta terça-feira em Piuí. A Polícia Militar de Meio Ambiente recebeu diversas denúncias de maus-tratos a cães e más condições de higiene no local. Durante a vistoria, os policiais constataram um ambiente insalubre onde os animais estavam alojados, com a presença de fezes e lixos espalhados. Não havia água nem alimentação disponíveis para os animais. Uma médica veterinária examinou os animais e diagnosticou que um cão da raça Pitbull estava ferido, desidratado e com desnutrição devido à falta de água e comida. O animal foi internado para tratamento e foi encaminhado ao canil municipal, onde receberá cuidados médicos. As outras duas cadelas de cor branca e um cão de pequeno porte apresentavam boas condições de saúde. Diante dos fatos, a mulher foi multada, presa em flagrante e conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Piuí, onde o boletim de ocorrência foi registrado. Os quatro cães foram apreendidos e estão sob os cuidados do canil municipal.